Música Olá mais uma vez pessoal, eu sou o Imperador, o ADM do ILE Revolution E vamos falar um pouco sobre Craft Se você clicar o K, você vai ter aqui a sua aba de Skills Nessa aba de Skills, você vai encontrar a aba Craft Nessa aba Craft, você vai ter algumas Skills aí, algumas habilidades né Que você, com o passar do jogo, tem que ir aumentando Então como é que a gente vai aumentar essas habilidades Nós temos aqui, Essence em Tapping A Adder Tapping Essas aqui eu já já mostro pra vocês como é que a gente aumenta elas, certo? Em cada cidade, de cada raça, também vai haver outros Crafts pra você fazer Esses Crafts aqui que eu acabei de mostrar, eles são automáticos Eles sempre vão estar com você Mas vai ter esses Crafts aqui, por exemplo, eu tenho aqui Handcraft Master Certo? Vou falar com ela Learn Handcraft Ou seja, aprenda a fazer esse tipo de Crafts, certo? Você clica aqui Paga E prontinho Vamos ver aqui Então agora você tem aqui Handcraft Certo? Pra subir Esse Handcraft É necessário utilizar Essas máquinas aqui Vamos fazer Work Order Que é um tipo de Missão Tá? Tá pedindo aqui pra você fazer Quatro desses itens aqui Vamos aceitar Veja o seu inventório Você ganhou aqui um O material Que você vai utilizar Tá pedindo fazer três Certo? Você vai utilizá-lo aqui, ó Work Order Certo? Clica sobre ele Material requerido Você tem quatro E esse vai ser o material que vai ser feito Nós vamos encontrar aí Tá ok? Então vamos Colocar aqui Nós precisamos de três Vamos colocar três E Colocar Craft Ele vai Fazer Aqui o Craft Certo? Concluiu um Concluiu o outro E errou um Certo? Fazendo esse Esse Craft aqui Utilizando aqui a maquininha Você pode ver aqui, ó Que subimos do um Pro três Tá? Quando chegarmos até o noventa e nove Não vamos mais conseguir subir Só fazendo aqui a O Craft aqui Tá? Vamos precisar Clicar no nvc E aprender O O próximo nível Ou seja, o nível 100 Para que possamos continuar Tá? Então todos os Crafts Vamos mostrar mais algum Mais algum aqui Todos eles Aqui, ó Coking Master Você vai Aprende Vamos ver aqui Agora você tem Coking Todas começam no nível 1 E vão subindo De 100 em 100 Até 550 Certo? Você vai subindo aí Quando chegar sempre Em Noventa e nove Você tem que ir No npc Correspondente E aprender E aprender Novamente Clicar novamente No quatrocentos e quarenta e nove É que muda Então Antes de chegar no Quatrocentos e noventa e nove Você vai precisar Falar com o npc Novamente No quatrocentos e quarenta e nove Pra poder Continuar Subindo os seus Crafts Tá ok? Vamos pular pra outro lugar Ok Nós estamos aqui Em Altgard Ver Ver essa pedra Flutuante aqui Vamos clicar sobre ela E vamos extrair A sua essência A sua essência Veja aqui que A skill em uso É Aether Tapping Ok Cada vez que você Conclui Você pode Subir o nível Já estamos no nível Três Vamos ver aqui Aether Tapping Já Nível cinco Já Certo? O mesmo acontece Com Com Essence Tapping Tá ok Vamos pular Mais uma vez Ok Aqui estamos Temos aqui Uma plantinha E vamos Clicar sobre ela Com o passar do jogo Você vai encontrar Várias coisas Que dá pra Extrair Certo? Tanto no Essence Tapping Como no Aether Tapping E você Algumas delas Pra extrair Vai precisar Subir bastante Seu nível Certo? Você pode ver Que aqui Ali embaixo Aparece Você precisa Você precisa De Essence Tapping Level 1 Mas Logo ali A frente Nós temos aqui O Iron E você precisa Ter o Essence Tapping No nível 15 Pra poder Extraí-lo Certo? Então você vai ter Que extrair Primeiro Várias dessas Plantinhas Vai extrair Várias dessas Plantinhas Tá? Pra poder Conseguir extrair As outras Coisas Então aí Já extraí Já estou no Essence Tapping Nível 4 São necessários Essence Tapping E o Aether Tapping Pra você Conseguir materiais Pra você Fazer Os outros Crafts Tá? Os Crafts Você vai conseguir Fazer Poções Você vai conseguir Fazer É... Armas Vai conseguir Fazer Roupas Nos Crafts Você vai conseguir Fazer As comidas Que Que dão Alguma 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 habilidade Tá ok? Então é muito Importante Se você quiser Se sobressair Você fazer Aumentar Os seus níveis De Crafts Por exemplo Existem Poções De Vida Que Você pode Comprar Com Abs Que Elas Tem Que você Pode Fazê-las No Craft Ou seja Você não Vai precisar Gastar Seus Abs Se você Puder Fazê-las Com o nível Alto De Craft Certo? Então É isso aí Encerramos Mais uma vez Bom jogo E até a próxima E até a próxima